E aí galera, beleza? Tô aqui com mais vídeos da série Pequenas Edições e dessa vez eu ensinar para vocês como fazer um texto com efeito de cores, ou seja, um texto aí mudando de cores. O tutorial de hoje foi solicitado pelo Luke Top, vocês estão vendo aí o comentário dele. Então sem mais enrolação já vamos começar aqui, o tutorial de hoje é bem simples, beleza? Depois que você abriu o seu Sony Vegas, vocês cliquem com o botão direito e vem aqui em Insert Video Track para inserir uma nova track. Em seguida vocês cliquem com o botão direito nessa nossa nova track e vem aqui em Insert Text Media para inserir o nosso texto, beleza? Vamos esperar aqui até que abra, deixa eu arrastar aqui o nosso texto aqui para 0 segundos, bem certinho aqui. E vamos colocar aqui o nosso texto, ó, vou colocar aqui escrito tutorial, só de exemplo mesmo. Deixa eu trocar essa fonte, vamos colocar uma fonte aqui mais legalzinha, ó, mais ou menos assim. E beleza, depois que você inseriu o seu texto aqui, fez os ajustes aqui de fonte, trocou o tamanho aqui, fez as coisas aradas aqui da fonte, A gente tem que fazer uma animação com as cores, então perceba que embaixo nessa guia aqui de color, que a gente troca a cor do nosso texto, vocês tem aqui do lado este reloginho, caso você passar com o mouse em cima aparece escrito Animate. Então vocês cliquem em cima deste reloginho, que aí embaixo vai aparecer uma timeline, ó, deixa eu diminuir o tamanho aqui, ó, vai aparecer essa timeline aqui embaixo. Então como vocês podem ver aqui, ó, esse nosso texto está totalmente em branco, então a gente tem que criar uma animação que nem a gente faz lá no Event PanCrop, beleza? Então vamos fazer aqui uma animação com as nossas cores, ó, venho aqui em exatos 1 segundo, deixa eu colocar aqui em 1 segundo, ó, aqui embaixo está em 1 segundo, e depois que você posicionou em 1 segundo o seu cursor, você abre aqui esta caixa aqui das cores, e coloque aqui em outra cor, ó, vou colocar aqui em rosa, só para vocês terem uma noção do efeito, beleza? Depois que você colocou em rosa, vocês já podem perceber aqui embaixo, ó, que se caso você colocar em 0 segundos, ó, tá vendo que aqui está em 0 segundos? Aqui do lado o nosso texto está em branco, e se caso você colocar esse nosso cursor aqui em 2 segundos, em 2 segundos não, em 1 segundo, ó, aqui embaixo está em 1 segundo, o nosso texto aqui ele está em rosa, beleza? Então vocês vão seguindo este padrão aqui de animação, ó, vamos aqui para exatos 2 segundos, ó, aqui embaixo 2 segundos, vamos abrir aqui as cores e vamos colocar em outra cor, vamos colocar aqui neste amarelo mesmo, e agora vamos aqui para 3 segundos, vamos criar um novo keyframe, e vamos colocar outra cor aqui, um verde, e vamos para 4 segundos, ó, vamos fazer isso aqui até acabar o nosso texto, ó, vamos colocar em azul, e agora, no último keyframe aqui, em 5 segundos, criar um novo keyframe, e vamos trocar essa cor aqui, e botar este azulzinho aqui diferente, beleza? Como vocês podem ver, parece que ficou meio que um arco-íris aqui com outras cores, nessa nossa timeline, ó, aqui tem as variações das cores, ó, do branco para o rosa, do rosa para o amarelo, do amarelo para o verde, e assim por diante, beleza? Então vamos ver como que ficou essa nossa animação com as cores. Como vocês podem ver, galera, vai trocando aí a cor automaticamente, que nem a gente fez a nossa animação, beleza? Então seria isso, galera, um tutorial bem rápido, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, e compartilhe este vídeo para me ajudar na divulgação. Caso você ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários, beleza? Então, valeu, galera, e falou! Loan!